Bom dia a todos. Segunda-feira, dia 18 de setembro, vou comentar as bolsas internacionais. Bolsa de Londres vai repicando depois de dois dias de fortes quedas, IFR saindo da zona de sobrevenda, vai ainda com um queno pequeno de indefinição, mas dá um sinal de repique. Ainda é cedo para falar em reversão de tendência, mas já pode ser o início de virada. A bolsa alemã segue em tendência de alta, abriu com gap de alta, mas já fechou. Pode ser que continue na congestão de topo, mas a tendência ainda é positiva. Bolsa de Xangai segue na congestão, testando a média de 21, IFR querendo virar para cima novamente. Mas ainda mantém o viés positivo, mas ainda continua na congestão. Encerrando com Dow Jones, novo topo histórico na sexta-feira, gap de alta, bem positivo, retomando a tendência de alta de curto prazo. Esses foram os destaques internacionais. Bom dia a todos e bons negócios. Música 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 Tchau.